Bem-vindos a mais um podcast à temporada 4 pois é, parece que é bué temporada 4, são só 40 episódios eu não tenho tempo para fazer todos os meses portanto, há anos em que nem 12 consigo fazer isto é uma vida muito difícil todo este estendal, montar isto é muito complicado e hoje tenho aqui um convidado o Pedro Ramos Santos porque Pedro Santos deve haver aos pontapés que a gente já se segue pelo menos tu a mim e eu a ti, não sei se seguia mas já vejo o teu trabalho, já há muitos anos sim, já logo desde o início que eu comecei a fotografar carros que a gente, houve qualquer coisa que falámos pela net acho que encontramos no encontro Porsche Ibérica em Évora salvo erro ah, foi isso acho que foi trocámos umas palavras foi um evento que eu fiz a cobertura para a Porsche isso já foi hora importante 2017 acho que foi capaz mas entretanto se calhar pela internet já tínhamos falado Joaninha boa noite a Joana não tem câmera mas diz boa noite às pessoas lá em casa boa noite agora vamos desligar o micro da Joana ou baixar um bocadinho o micro da Joana porque à partida faz um bocadinho mais de barulho do que aquilo que devia para não fazer eco mas é já vão há muitos anos e agora ultimamente eu tenho andado a seguir e já vamos falar de onde é que vem esta história mas tu focaste há quanto tempo na história dos carros? comecei nos carros em 2016 e cada vez está-se a virar mais para a tua cena mas não foi daí que vem a tua falando-nos um bocadinho do teu percurso académico ou fotográfico só para a gente perceber como é que como é que tu vens aqui parar o meu percurso começa como na escola no 12º tirei artes visuais tiraste-se queria inicialmente seguir para design gráfico mas entretanto ali no 11º e já tinha uma reflexo andava a fotografar e então eras novinho ainda? sim pois eu já só apanhei muito tarde e então pensei cheguei ao fim não vou seguir design vou seguir fotografia porque pensei que não não iria passar o resto da vida atrás do computador apesar de passar passar mas é é um bocadinho diferente saímos um bocadinho mais do escritório não é? e e segui por aí pela fotografia procurei e fizeste o curso depois? sim procurei na altura licenciatura não existia nessa altura em 2004 2005 mais ou menos entrei no IAD no curso profissional que era pós-laboral fiz esse curso 3 anos 3 anos e terminei 2007 e começaste logo a perceber que era a fotografia com o curso quando a chama começou a aumentar ou? sim sim eu já gostava pronto acho que isso apareceu desde que eu me ofereceram reflexo que eu comecei a fotografar e fotografava aos amigos e tudo que aparecia é que há muito pouca gente que segue a carreira académica da fotografia que sente logo cedo é pá é para fotografia ver a fotografia como carreira tipo vou tirar o curso de fotógrafo para ser fotógrafo estás a ver? eu tenho a noção se calhar errada de que não é comum isso que se calhar antigamente até era ou não é pá não sei mas a ideia que eu tenho por isso é que eu fico espantado olha não vou seguir fotografia do tipo achar que fotografia é um bom emprego digamos assim hoje em dia acho que é um bocadinho diferente porque naquela altura não tínhamos tanta não tínhamos acesso a tantas como é que eu ia dizer ou seja aqueles truques do estúdio que nós víamos na fotografia de produto não estavam acessíveis no Youtube ou seja não sabíamos como é que havíamos fazer aquele tipo de iluminação se não seguirmos a formação hoje em dia está tudo é muito mais fácil a escola online e nessa altura ou se tínhamos de seguir pela formação para aprender pois antigamente as revistas também eram fraquitas também havia pouca coisa o equipamento também era caríssimo que agora não é que não seja mas conseguimos fazer fotos com equipamento mais agora antigamente só quem tinha muita capacidade financeira por exemplo a nível de fotografia e de esporte é que era mesmo fotógrafo e havia muito poucos agora as coisas estão muito mais acessíveis pois mas é isso tu ouias pela escola e a cena da fotografia do produto tu cadaste aí porquê? já era a tua cena? sempre gostei de iluminação e sempre gostei de artificial sim artificial e ver como a luz funciona nos objetos sempre gostei de pintura também quer haver um bocadinho por aí não me vi a ser tiveste história de arte no 12º ano por acaso não não? por acaso não porque tu és uma geração de lá à frente na altura não havia professores na escola onde eu estudei e então fiz matemática em vez da matemática quer dizer tu foste para as artes para vestir à matemática e depois levaste com ela tive matemática é que o último ano que tive matemática foi o nono depois décimo décimo primeiro décimo segundo pá e na Parmesa fui a última geração das três disciplinas no décimo segundo ano a história de arte eu me teria descritivo e desenho depois a seguir já mudou e já era mais não sei quantas disciplinas pá que eu acho que é importante quer dizer um gajo a seguir vai para a faculdade o português e pá a matemática aquilo tem que se manter ali pois não um gajo esquece quer dizer já não sei a quem é que aconteceu ah foi o Duarte Duarte que se calhar deve estar a ver este podcast que esteve comigo no Autódromo agora a fazer aquele trabalho onde nos encontramos agora que vai tirar um curso agora de 3D e vídeo e não sei o que e tem matemática o puto não tem matemática desde desde o nono ou seja não tem bases nenhumas para o ensino superior para agora e tirar um curso e estatística e e álgebra pá num curso numa faculdade virado para as artes ou para esta parte da tecnologia 3D vídeo fotografia matemática pá isso é que é importante mas um gajo até fica deve ficar assim eu se apanhasse agora matemática esquece quer dizer nada zero pá o nono ano ainda para mais também não a professora pouco foi portanto portanto a coisa tu já estavas então inclinada aí para a história do começaste logo a seguir ao curso foste fazendo trabalhos como é que como é que como é que entraste no mercado a seguir a seguir ao curso assim que terminei entrei logo num estúdio que fotografava exclusivamente produzia catálogos de antiguidades e arte moderna e contemporânea e só faziam só faziam esses catálogos e como é que foi esse como é que isso aconteceu entrei logo como fotógrafo de produto na altura andavam à procura de um fotógrafo e foram ao IAD à procura não foi através do IAD eu também andei no IAD eu fiz design industrial eu já tinha aquelas exposições que nós tínhamos e viam semanas que eram empresas que iam lá para ver os trabalhos e falar com a malta agarrar sim foi através do IAD foi através do IAD começaste logo a fazer produto fotografia de produto comecei em grande quantidade sim tipo catálogos vamos entrar um bocadinho agora também um bocadinho naquilo que tu fazes agora ainda não é ainda faço de como freelancer como freelancer fala-nos um bocadinho disso o que é que é fazer tu trouxeste-nos aqui uma bibliazinha que eu vou tentar melhorar se tiver força para pegar nisto explica-me o que é que eu tenho na mão já percebi depois de uma galeria isto é para 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 estar não a vender não é que desculpa leilões são leilões de arte moderna e contemporânea e antiguidade sim pintura isto são valiosas sim isto de quem são os proprietários das peças existem qualquer pessoa pode colocar sim pode colocar sim sim 400 paus 800 olha a minha avó tinha muitas cómodas destas e tu fazes as fotos não faço todas faço com o pego meu porque isso é muito trabalho mas normalmente faço de joelharia eu sei uma coisa a câmera não está a picar para não é daqui para malta isto é serviços de prata quadros é realmente e com uma qualidade de impressão um papel à série o catálogo deste costuma uma fortuna produzir falamos um bocadinho disto então produzimos sempre um catálogo destes mexinho mexinho mais ou menos um bicho destes mexinho mexinho um pouco mais pequeno com produtos novos com peças novas sempre peças novas sim uau e tudo fotografado sim e pá isto eu fiquei maluco e as peças estão onde? no vosso estúdio? as peças estão em armazém sim e nós fazemos por normalmente fazemos por categoria ou seja móveis logística sim e o estúdio disto? e tem de ser tudo ou seja pintura tem de ter tudo tu tens behind the scenes disto? tudo calibrado do vosso estúdio que possas partilhar comigo? por acaso posso ver se tenho sim pronto se estiverem a ver agora behind the scenes do estúdio onde o Pedro trabalha é porque ele conseguiu encontrar porque eu depois ponho em pós-produção eu vou ver se eles têm pá porque isso deve ser surreal e depois pôr as coisinhas todas demora mas num mês e meio vocês fazem um catálogo sim começas a fotografar quando? isso é uma logística brutal é assim nós começamos sempre a adiantar sempre que terminamos um começamos a adiantar outro mas é sempre para o fim quando começa a aparecer a data de término de entregarmos o catálogo na gráfica é sempre um pouco mais só fazes a parte da fotografia e edição da foto ou também estás ligado? edição faço tudo a fotografia só que faço normalmente faço esvaleria sim ok de edição como assim? editas fotos de outros ou estamos a falar da paginação? não não paginação não paginação é uma colega minha eu faço edição de fotografia sim de outros seja tudo o que é feito em fundo branco temos de limpar o fundo colocar aquilo tudo em fundo branco em fundo preto também pronto corrigir todos aqueles pormenores não faço alteração nas peças mas corriges tudo o que é lixo no chão aquilo que é normal na fotografia de estúdio contraste e são para aí o que? estamos a falar quantos produtos? catálogo? aí temos mil e qualquer coisa mas em termos de fotografia são para aí umas mil e quinhentas a mil e oitenta porque não tiramos só uma ah pois exatamente para ver como é que resulta melhor e depois uma peça é uma peça embora já tenham muita experiência já sabem que certo tipo de objetos tem que ser sim o facto de fotografarmos por categoria acaba por ser mais fácil em termos de iluminação hoje é móveis porque senão cada vez temos de estar a mudar o set para mudar e só tem um setup? não temos vários trabalhas com flash ou com luz contínua? com flash não sentem que estão agora hoje em dia com estes LEDs potentíssimos? já quis fazer um teste pelo menos alterar a luz contínua para joias mas ainda não não tens de te esperar para perceber que está bom tendo um ecrã coisa até porque todas as joias são fotografadas com focus stacking ou seja cada anel são seis fotos ou sete e depois nós juntamos focus stacking para quem não sabe em que tiramos uma foto com pontos de foco diferentes e depois no photoshop junta-se aqueles pontos de foco para conseguir uma profundidade de campo porque só o f32 não chega não não chega como estamos a fotografar em macro exatamente que objetivas e câmeras é que usas para este utilizas o Nikon full frame e utiliza 105 105 2.8 o macro sim e depois stacking usas um railzinho para não faço como já já tenho alguma experiência já faço o manual ok porque faço imediato fotografo para o Capture One faço o focus stacking manual apesar de haver software para isso mas é mais lento o processo então vou focando vou fotografando e seleciono e faço o focus stacking logo imediato e mudas o foco com o manual no anel de focagem vais avançando ou recogando pronto se alguma se ficar ali com desfoca ou assim repite o processo é mais rápido estás logo a ver num ecrã grande quando estás a tirar a foto acaba por ser acaba por ser isso e mesmo assim dá muito trabalho e depois ter a certeza que realmente mas fazes logo o stacking na hora logo sim tem de ser fotografado em tether logo direto para o computador mas com o fecheiro de photoshop logo ali com o photoshop aberto em RAW sim em RAW e abres logo tudo importo os RAWs para o software de focus stacking faço tens um software específico para stacking sim como é que se chama? perguntas difíceis logo amanhã em caso não estou a acordar agora mas pensava que fazias no photoshop não? não não é tão bom não é tão bom pois não é não é especializado já me vou lembrando portanto o que é que eu te ia perguntar a edição básica fazem lightroom ou é tudo photoshop? tudo photoshop não me passa nada pelo lightroom a nível profissional nesse caso a nível pessoal usas o lightroom? sim uso para os meus trabalhos sim para catalogar seleção e vocês para catalogarem como é que fazem essa logística toda? com o nome do fecheiro também não é? sim cada peça tem um nome que é associado tudo ali organizadinho nós temos aqui estamos aqui com o teu site e que desde já parabéns como é óbvio também é para uma razão é que estás aqui tu tens um look e eu acho que é daí para isso é que a conversa entretanto vamos lá chegar o que me atrai nas tuas fotos todas mas nas especiais as que me dizem mais que são as dos carros é que tu conseguiste tu fotografas um carro como um objeto que é o que ele é mas quase como uma peça uma joia e agora é que eu agora exatamente neste momento e quando falámos agora há uns dias no autódromo que eu percebi pera mas isto também fotografa joias e produtos portanto tem que ter um cuidado e é um rigor já está e foi assim que tiraste o curso começaste logo a fotografar produtos e que tipo de produtos é que fotografaste logo de início não era joias sim era todo o tipo de peças sim mas sim mas ou seja não foi fácil assim que saiu do curso é porque é das coisas agora tens aqui 200 peças para fotografar e tens aí todas com boa iluminação e tu a ganhar ainda sim e no curso de fotografia também não se faz muito produto não ou nada fizemos 2, 3 exercícios o resto fui aprendendo por mim e depois é a logística fotografia de produto para quem não sabe um gajo consegue montar um estendal à volta desde cartõezinhos espelhos refletores para pratas molas e pode mudar de peça para peça e depois não e depois é o acertar com aquilo tudo e depois mudas um bocadinho e já não se vê o contraste e tem que se meter pretos para refletir e para ter dimensão porque se um gajo ah um gajo espeta uma luz desta de cima e fica bom não é bem assim dependendo por exemplo eu vejo porque os carros são difíceis de grafar porque são uma superfície refletora e uma alça que tem muita dificuldade por causa disso a joia é a mesma coisa aquilo reflete tudo à volta e há joia e há joias que tu tens que o que aparece na joia não é é o reflexo das coisas que estão à volta sim tem que andar ali com aquele estendal todo que agora já deves ter já te passaram quantas pecinhas assim milhares milhares em 15 anos já passaram milhares 15 anos pois é que a verdade é essa foi em 2005 2007 e depois passaste para o outro para outras empresas ou tens não depois fiquei depois de ter terminado o curso e entrado nesse estúdio fiquei fiquei a trabalhar lá até o ano passado e entretanto tornei-me freelancer fotógrafo freelancer já sabem que é o patrocinador deste podcast curso de fotografia do Vasco Estelado mostra aí olha aí essa desse relógio a Joana dá à direita e é o que eu gosto e percebo que vens do design e que vens do coisa porque não há uma falha não há não se consegue encontrar uma coisa que esteja errada ou que pudesse estar melhor está fantástico adoro esta ligação das pedras nós aqui também no curso também fizemos uma aula fiz uma aula em que também falei de fotografia de produto e fotografei fotografei este relógio com um colete tático sim daqueles dos comandos e não sei o que e depois também tivemos outro em que fizemos com pedras e ainda temos para ali pá mas vê-se um um controle tu percebes muito de luz e e está fantástico pá adoro este contraste do vermelho cujo isto é para o catálogo ou isto já são coisas não isto já foi um cliente um cliente sim sim que entretanto isto abriu-te portas também para marcas sim fala um bocadinho como é que é como é que isso acontece e como é que isto é para eles fazerem um catálogo para o site fala um bocadinho no caso desse relógio foi para o lançamento do relógio sim para colocarem no website ou seja pediram-me um conceito deram-me carta branca para para que eu fazer o que ficasse melhor então fiz uns desenhos primeiro fiz a preparação dos desenhos enviei os desenhos e depois eles sabes desenhar? sim já já desenhei melhor mas mas consigo fazer uns negócios sim porque é mais fácil mostrar ao cliente a tua ideia o teu concepto hoje em dia já temos muitas ferramentas também que nos ajudam e hoje em dia com a história da inteligência artificial criar conceptos é mel quer chegar ali relógio pendurado com calhausa à volta relógio clássico mesmo que não seja igual podemos estar sempre ali a repetir até aparecer um até aparecer um que seja parecido que fazem contra ou então a inspiração porque tu consegues ir buscar agora com a inteligência artificial conceitos que o gajo sai de estar ali com uma cena marada e tu ai que giro até agora como é que eu faço isto real por exemplo aqui neste caso os relógios estão pendurados por um fio de nylon a sombra é real em baixo tem uma cartolina quase tudo sim estas fotografias têm muito pouco retoque ou seja quase tudo que está aí desde os degradés no metal é tudo feito com iluminação por exemplo há uma coisa que não sei se as pessoas conseguem ter percepção lá em casa mas nesta foto aqui tem este relógio ele está todo brilhante e depois tem ali uma faixa preta de sombra aquela faixa preta para aparecer tem que estar uma cartolina pendurada a algures a fazer aquela sombra aquilo não é não é porque olha que sorte fez ali uma sombra que até te ficou giro e é este este pormenorzinho que é preciso ir atrás qualquer pessoa mandava uma flashada contra isto e era o que saía ir à procura daquela sombra é que dá o volume e a noção à peça à profundidade e eu que tenho alguns conhecimentos não sou especialista nesta área como é óbvio mas consigo olhar para a foto e consigo ver o trabalho que lá está por trás e eu acho que é das áreas mais giras de fotografar para já porque isto é sempre diferente e é um desafio parece-te um parece-te um objeto e tu nós podemos estar ali horas para fazer uma imagem mesmo que não as tenha neste caso tinhas porque é um trabalho diferente sim tinha tempo e depois foi recorrente este cliente era português estrangeiro vieram pelo site sim pelo teu site não conheci-os porque fiz uma sessão com um automóvel antes o relógio e o automóvel e depois acabamos por fazer esta esta sessão mostra mais é isto a influência que 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 certas áreas se transportam depois para outras tu quando depois começaste a fotografar carros não é? sim o teu cérebro já está aí surgiu quando eu disse que foi em 2016 foi também como um desafio que eu coloquei a mim próprio que era como é que eu vou iluminar um carro como é que eu vou iluminar por peças é relativamente fácil estamos num espaço controlado pequenino agora um carro que reflete tudo e então mostra aí mais para baixo Joana por favor estas aí deste amarelo e o saco essa aí que tem também e pá e que é uma área que a mim me toca porque é uma das é a minha área e é uma das minhas especialidades que é foto com como tu sabes com luz artificial em que tudo aquilo que aparece só aparece o que eu quero e se a roda tem luz é porque eu quero que tenha luz daquele ângulo e aqui tu trabalhas muito bem a luz e pá aí está tens um cuidado fantástico parece mesmo que vens do design embora tenhas tirado um curso de grafia parece que vens muito porque conheço o Ricardo Santos que é que é um um trabalho fantástico e que estou comigo é o meu amigo mais antigo digamos assim andámos juntos na escola desde o desde o décimo desde o nono ano andámos juntos na escola fizemos o IAD juntos também ele depois seguiu o design gráfico que eu segui industrial e pá e que é um um gajo que tem um aquilo não sai nada daquele homem que não esteja perfeito a nível de tudo de equilíbrio e pronto os desenhos que ele faz e eu olho para as duas fotos e conseguem os meus os meus já têm um já têm uma tendência mais rough não sou tão cuidadoso porque não sou tão esta por acaso ia dizer esta fotografia que foi a primeira que eu fiz de eliminar um cara em 2017 mas nota-se que tens que tens mas onde eu acho que tu brilhas mas aí já noto que há muita coisa que já não tinha feito desta forma sim, sim, sim mas pronto isto vamos 2016 já foi há 8 horas ó pá eu se for ver as minhas primárias de coisas esquece quer dizer porque como tu sabes isto a tomada de decisão depois de qual é que é a foto principal e o que é que aparece de cada foto sim, sim, sim tu mudas isso e a foto muda de estilo sim tu podias ter o capô à sombra se quisesse ou sem luz tu podias ter as rodas sem ter luz por exemplo e todas essas tomadas de decisões eu por exemplo tenho uma regra eu se não tiver com vontade de editar ou se por exemplo se tiver que ser com pressa e às vezes para a turba acontecia em que eu fazia este tipo de som mas tinha uma deadline para entregar era uma merda porque isto eu só consigo estar a fazer isto tipo quer acham hora uma e meia da manhã está calminho vou editar musiquinha televisão coisa vou editar sem estresse porque estar naquela a foto já sai completamente diferente e quando via que aquilo que não me estava a coisa basava começava do início e quando começava já punha outra ordem das fotos já não eliminava a roda de trás eliminava a da frente o capô já tinha outra luz a sombra em vez de estar para aquele lado sim às vezes sempre de nos afastar um bocado do projeto afastar do projeto e já me aconteceu algumas sessões fazer as cores color grading e no outro dia vir e alterar tudo porque aquilo parece que afinal não estava assim um momento também muito forte é quando a foto chegou ao telefone eu tenho um ecrã enorme e agora neste momento tenho dois dois de trinta e quatro aquilo está-se muito grande quando eu vejo um telefone às vezes encontro erros e cenas tipo ah olha esqueci-me daquilo por um nó porque pá está mais pequenino outra coisa que antigamente que a gente fazia quando andava no IAD quando desenhávamos à mão era ir à janela virar a folha ao contrário e ver o desenho invertido invertido encontra-se logo uma lata de erros porque o teu cérebro já está tão habituado àquele ângulo que já não nota metade das coisas ou então mandas por exemplo às vezes fazia uma foto mandava para o Ricardo que o Ricardo foi líder da Turo olha lá estão aí este gajo aqui e eu ah tipo nem via tipo estava lá um bacana passar ou uma roda de um carro com luz porque um gajo nem reparava que já estava há tanto tempo a namorar aquilo que já não encontravas erro não mas onde eu acho que tu pá embora são fantásticas porque tem um clean eu acho que no vintage é onde tu tu brilhas tu fazes muito trabalho com a Timeless sim manda-me mais para baixo temos aqui está ali Joana aqui um bocadinho para cima aqui este Porsche à esquerda este 356 desse por exemplo a pasta este é lindíssimo eu acho que o clássico entra-te muito bem porque o teu look trabalha muito bem e depois o próprio embora aqui também seja com luz artificial sim sim e uma caixa de luz gigante por cima do carro acho que o o look clássico liga muito bem com o que é que aconteceu Joana temos uma câmera a adormecer conta-nos tudo Joana podias passar aqui à frente esta também está a adormecer eu estás 30 minutos está a ver porque é que eu tenho que resolver esta merda por câmeras aqui e tenho que pôr Sonys porque agora estas são câmeras fotográficas só podem gravar uns 30 29,59 porque se não passavam a ser câmeras de vídeo tinham outro imposto eram mais caras ok e mesmo em stand-by só aguenta 30 minutos é daquelas cenas que um gajo fica doente e isto era uma merda que um firmware atualizava isto estás a gravar diretamente não estou a gravar elas estão em stand-by o que está a gravar na mesa o feed que elas recebem elas entram desligam-se e eu tenho lá tudo para não desligar para não coisar e hoje em dia agora com a moda dos podcasts maior parte das câmeras agora por exemplo as mirrorless já há tudo 13 horas por exemplo acho que eu estava até a falar as EV10 13 horas de gravação aceita sem desligar sem aquecer sem nada esta aqui é a R6 eu venho uns dias que mas então anda para trás por favor porque não era bem esta embora era um carro clássico mas faz aí sim pode ser show all com luz com luz natural na rua pá este aqui branco este aqui de frente isso aí pá este gajo lá da Timeless tem umas tem uns carros carros fantásticos eu acho que aqui é onde o teu look e o teu cuidado eu acho que onde aparecem fotos fantásticas é realmente acho que onde tu e tu gostas de street photography gostas de ou a cena de tarde tão habituada a fazer fotografia comercial o facto de não poderes fazer tudo como queres não gosto até porque este trabalho também foge um bocadinho daquele rigor que é de a cor tem que estar certa a pintura aquele azul tem que ser aquele e isto foge um bocadinho a essa essa tenho mais liberdade não é para fazer aquilo que e os carros é por carros gostas de carros sempre é pelos carros ou é pela fotografia não gosto gosto de carros também sim desde novo já ia rampas e alguns encontros já tinhas essa cena daí depois a cena de querer fotografar os carros daí mais os clássicos também carros antigos sim por isso é que ali o Estrelo Clássicos é uma loja de gondas sim fizeste também umas fotos fantásticas pá e tens sempre ali um olhar e lá está estavam lá dezenas de fotógrafos e dezenas de pessoas a tirar fotos não é? mas cada um acaba sempre por ter o seu e eu já consigo também já vejo o teu trabalho já há alguns anos já consigo isto é o Pedro vai de certo às vezes parece-me uma coisa isto é em Portugal quem é este gajo é isso que eu vou tentando também dar uma identidade sim já está o que acho que é o mais difícil é nós darmos uma identidade ao nosso trabalho é a pessoa olhar seja através da cor ou do ângulo que se foi fotografado é o rigor há várias coisas que se percebe e o rigor os enquadramentos também o tom tu estás agora com um color grading também já já teu não é? tu vais ao photoshop sempre ou sempre limpar ou color grading sim porque começo no lightroom passo a seleção das imagens passo ali um ajuste na exposição um bocadinho se tiver ali alguma coisa para ajustar a temperatura de cor e depois o resto é tudo photoshop edito uma a uma edito uma a uma mas faço color grading também no photoshop ou não? tudo sim começo escolho a imagem normalmente que mais gosto faço o color grading nessa e se as outras tiverem mesmo iluminação vou copiando os settings e vou vendo vou ajustando conforme máscaras e cenas sim copio os layers de umas para as outras e se aquilo bater certo sim é assim eu sabia disso e coquelava isso porque eu vejo isso no fecheiro que faz que aquilo não é só Lightroom aquilo não é aquilo não é edição aquilo é color grading é o chamado em vídeo em vídeo sim em vídeo é o que acontece em fotografia não sei se é esse o nome não é esse o nome mas é o mais claro mas se tu fores ou se tu fores no Lightroom tens quando começas a meter cor quando começas a adicionar cor quando vais às sombras e metes azul não é? sim estás a fazer color grading sim e vês que as tuas fotos já têm um color grading teu que eu vou mantendo sem que vais mantendo certinho e pá e que é onde vais parar como eu também já tenho o meu e que ando às voltas e às vezes até compro presets e não sei o que e depois vou sempre bater no meu que é o que o meu servo e é aquilo que tu gostas na realidade é aquilo que eu gosto e depois e note também que já tive são fases da vida houve uma altura que tudo que era azul desaparecia pá o azulinho que me dá o verde verde da relva e não sei o que pá porque depois com as fotos que eu fazia para as revistas e não sei o que e depois venhamos aí para os campos aqueles verdes muito taberos aquela é porque se fosse o dos Açores mesmo assim a gente conseguia pá aqui é ervas daninhas estás a ver é fuleiro e então comecei depois foi os azuis e são tendências que a gente são modas e são até o Teal & Orange que já foi e também não funcionam em todos os trabalhos há trabalhos que eu não tenho color grading nenhum e tu tens muito mais tu és muito mais certinho no sentido em que tu respeitas muito mais por exemplo a cor do carro do que eu eu mesmo na revista eu se quisesse lhe dar sacar os azuis daquela merda e me dava a valer tudo bem se o carro fosse azul não tirava azuis mas dava-lhe tipo assim é que fica fixe o carro se calhar não era tão amarelo mas dá aquele look pronto pá sempre foi a minha sempre fui porque eu não eu não me vejo como fotógrafo sou artista tipo isto é a minha cena é a minha cena quer 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 não quer não e tu como veis do produto às vezes até tantas é fugir disso agora posso fazer como eu quero não preciso estar aqui preocupado com o carro seja branco por exemplo aquele Porsche estávamos a ver o Porsche era branco mas àquela hora da golden hour é ele tem um tem um casca de ovo não tem e este por exemplo este aqui este lance adorei estas fotos que fizestes pá com praticamente uma luz não é uma luz principal sim embora ali naquela esteja aí no interior tem duas tem duas sim mas usaste duas ou usaste só uma e juntaste as fotos neste caso usei duas usaste duas na do Porsche usei fiz montagem montagem não mas vê-se aqui o teu o teu o teu rigor na na escolha da luz na direcção da luz isto para ti é uma joia sim basicamente e a tua dificuldade foi essa este background que eu tenho neste produto acaba por eu transporto isto para os carros mesmo se queira sem querer não é sim isso agora mesmo que não queira já lá está e é bom que o seja porque tu tens uma vantagem pá tu tens uma escola de rigor de perceber a luz de cada sombra que aparece não é por acaso cada brilho que está é porque tem que estar e porque tu queres e é naquele ângulo e quando passas isso para um carro é exatamente o problema que tens só que é numa dimensão muito maior porque aquilo tem 4 metros e tal e o espaço onde está não é perfeito e a gente em Portugal não tem estúdios quer dizer haver até ciclogramas de branquinho mas também para mim não é assim de fotografar um carro ainda nunca fotografei num carro num ciclo eu também não mas não tenho interesse nenhum muito mais interessante ter uma uma ajuda-me o nome uma softbox uma como é que elas se chamam aquela gigante está-me a irritar não me lembrar do nome porque é uma caixa de luz com 8 metros por 4 metros por cima do carro e sim e ter o carro numa garagem ter o carro num sítio porque para mim os carros têm que ser fotografados num sítio onde ele nas estradas nas garagens e não fundo branco aquilo pá tipo objeto tipo joia tipo loja isso é bom objeto para a gente recortar não me puxa interessa-me muito mais este estilo de estar numa garagem só com uma luz chão preto e não sei o que ou então assumir por exemplo embaixo à direita assumir que há outros carros à volta porque é lá que ele vive é no meio dos carros ah mas está ali aquele carro todo velho e então tentar transformar aquilo numa fotografia apelativa da mesma coisa que tu por exemplo fazes com a joia que pões o relógio bonito com as pedras aqui há o carro bonito com os carros velhos à volta está no ambiente dele está no ambiente dele e depois há o contrário por exemplo eu também já fiz muitas sessões de carros novos em ferro velho sim em que tens o carro há aquele contraste o contraste de uma coisa nova com uma coisa velha numa padreira tens os calhaos lá está esses conceitos todos que vêm do produto é uma vez que eu fiz o produto só que é uma coisa com 4 metros claro que o maior é um bocado mais difícil de às vezes conseguir isto é lá na Timeless é não eles fazem para já fazem um trabalho a nível de chapa não tens stress nenhum com aquilo eles fazem pinturas que ele nem parece pintado parece esculpido não é não sentes às vezes olhas para o carro para a chapa e parece pedra parece que aquilo é maciço tal é a força nos clássicos se nota-se muito os novos quando olhas e vês logo que aquilo é pintado está cheio de riscos estes aqui pá carros novos que vêm da fábrica para tu fotografar todos cheios daqueles dos riscos dos riscos dos swirls mas tipo carrinho com 200 km qualquer luz que bata lá aquilo tu mandas uma fechada naquilo e diz ah zoom naquilo então mas este carros quantos km aqui isto tem aconteceu-me imenso para o tempo quando quis começar a fazer trabalhos com luz artificial que havia carros que eu não conseguia pedir eram novos pá porque já tinham sido lavados eram carros de imprensa já tinham sido lavados 10 vezes porque cada jornalista vai não sei o que tiveram na apresentação e foram para a apresentação estática e apresentação dinâmica e agora nos ensaios é aquilo pronto os gás têm lá aquelas máquinas de coisas lavam aquilo e agora como é que eu vou fotografar isso vai ter que ser de outros ângulos pronto lá está mas é interessante ver e pá e sempre e tu tu estás assumido neste momento como como que tipo de fotógrafo é isto sou eu estou para tudo não é tens ali retrato também não agora comecei a fazer mais comecei a fotografar um projeto que já tenho alguns carros para fotografar esse pájero que está aí foi o primeiro que era começar a entrar no storytelling que é mais os colecionadores lá está também vai buscar um bocado o background das peças que é os colecionadores porque é que tens esse carro porque é que compraste esse carro a história em si e então vou começar a fazer um bocadinho e é aí que entrou a nossa conversa do outro dia da história do vídeo sim como é que está isso falando-nos um bocadinho por acaso não está ainda não está ainda porque eu só imagino o teu cérebro passar isto para vídeo é só fantástico é só fantástico é uma coisa que por acaso eu quero fazer há muito tempo porque transmite sensações para quem vê e sabes que o vídeo está a crescer que é uma coisa bárbara as pessoas estão a consumir o vídeo como nunca tudo bem que é vertical e rápido mas eu imagino isto com motion e no teu caso por exemplo a nível carreguei é na segunda foto a Joana de cima essa aí do Pajero eu não vejo com luz natural não vejo dificuldade nisto e era aquilo que entretanto nós acabámos de falar porque a única coisa que eu vejo que seja preciso nestas fotos em vídeo é um movimento tipo boé suave olha temos uma pergunta um movimento boé suave uma coisa muito Manoel de Oliveira estás a ver muito suave o teu estilo é o clássico é o travel tipo num slider automático e pá e tu não precisas de ser um expert de vídeo para conseguires fazer isto porque as definições é acertadas a exposição as definições estão de coisa é o 2.8 estás a 24 frames obturador a 50 tens um fio do RND para acertar a exposição tu disposição percebes é acertar põe a gravar time log que é para depois ir editar bacana arranjas um slider daqueles automáticos que está ligado ao iPhone e até te digo tudo bem que tu deves andar handheld mas calhar até usas tripear às vezes nestas não 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 pá mas eu até acho que era capaz de não porque são sessões rápidas depois no meio de Lisboa esta aqui esta aqui no meio de Lisboa é um bocado complicado foi parar fotografar e ir pá porque isto transmitir esta luz e tu hoje em dia com logo já consegues ter este look em vídeo pá este teu cuidado o problema é que tu não consegues fazer as duas ao mesmo tempo era isso que eu ia falar acho que acabamos depois por não conseguir fazer se calhar as duas bem optar por uma mas hoje vais fazer hoje vais contar a história em foto amanhã vais contar a história em vídeo tudo bem que é assim claro que se estiver a chover e ontem teve um grande dia de sol e deu estas cores e amanhã está um dia de chuva ok ou está inubilado se calhar não é hoje que eu quero vou ah olha ok hoje está sol outra vez estiveres em agosto tens 15 dias de sol todos seguidos os dias são todos iguais portanto até podes ir exatamente aos mesmos sítios com enquadramentos idênticos ou não mas vais como videógrafo e no diante vais como fotógrafo sim pá porque passar isto em vídeo isto é só é aquilo que eu tinha dito tu fazes aqui um trabalhinho e não precisas de muito porque hoje em dia o que é que eles querem é um vídeo vertical sim é 90 segundos desta sessãozinha em que tens um bocadinho de história o gajo entra lá dentro do carro a sair do carro ou a meter a levinha ou o carro arrancar o carro a trabalhar um bocadinho de som um planinho ali do motor um pormenor não é preciso o storytelling já tu tens que pensar nele porque já tiveste que pensar nele para fazer as fotos e para onde é que vamos e se te leva a prancha se não leva a prancha e vai para a praia é quadrado num estilo de vida do lifestyle dele contar uma história o porquê portanto tem vídeo e não é mais fácil porque tens mais frames tens movimento tens som claro que não é tão complicado te quero fazer ali uns clipzinhos entre eu acho que não eu neste momento consigo fazer isso com treino como é óbvio mas é difícil também consigo fazer com a mesma câmera às vezes mas hoje em dia ainda estávamos a falar dos iPhones e agora com o 16 Pro Max já lhe espatei um disco externo naquilo já consegui há quando estivemos a falar eu não tinha comprado o telefone entretanto já comprei já consegui arranjar stock uma merda custa 1800 euros e um gajo às vezes aflito para encontrar para acaso fui ali às GSM olha tem iPhone tem tem e entre 12 Mago tem opa tipo andava a pornografar e não havia leite nenhum ligas para cá ligas um disco externo naquilo tu filmas 4K para RAW já tem um rig portanto para o iPhone já tens um rig tu consegues se tiveres um o rig com a estabilização tens o 15 não era é já tem uma estabilização já se faziam ali um planinho ou assim aí tudo o que faz ali com a estabilização ligas-lhe um disco externo por USB-C eu até te mostro o coisa é um daqueles MagSafe tens uma bolsa MagSafe com um cabozinho daqueles pequenininhos um disco de Samsung assim enfiado lá atrás o rig ainda não chegou porque como é do 16 Pro foi lançado agora dia 18 e deve entretanto chegar porque é a versão nova que é mesmo encostadinho sim não é universal é aqueles que não é universal é mesmo feito à medida pá tu com isso já já consegues fazer pá e com um slider arranjas um slider também aí uns pequenininhos que depois aquilo estende com o suporte para o telefone porque o slider é o movimento certinho para ti é pá teres aquilo no tripé estás a fazer as fotos metes o gajo aqui ok agora o slider é um planinho sim com a mesma luz com a mesma cena pá e os rigs com o tripé se for num sítio até controlado sim é pacífico controlado uma sessão controlada claro se for no meio de Lisboa como foi aquela é um bocado e dentro do carro já é outro filme pronto mas uma sessão mais calminha e não sei o que por exemplo lá na Timeless sim aí dá mel desde que estás à luz natural fazes aquilo e pá e a edição não é assim tão complicada que hoje em dia tens lutos já de conversão logo sacas da própria Apple partilha esses lutos para tu poderes acertar aquilo sair de logo e ficar normal e depois tens lutos para dar color grading já que vai dizer à net compras um pack de 30 paus e vem com 50 lutos e pá e o log tem a vantagem que é quase a raw já consegues dá para corrigir ali algumas coisas que tem um cap cut que é de borda mas é mais fácil de trabalhar do que o premiere mais 20 vezes tu fazes color grading no premiere é de e por acaso comecei agora há há umas semanas com o final cut o final cut é mais fácil é mais intuitivo é mais intuitivo que é blocks e também é fantástico o premiere o premiere a Joana que já é mestre ali de premiere a gente já não muda para o outro porque elas já trabalham naquilo há muitos anos e coisa mas não é fácil por exemplo tu no final cut tu queres fazer um motion dentro de um clipe e tens lá o preset já no premiere não no premiere tens que ir lá pôr keyframes e mexer a posição do futebol e pôr um keyframe agora mexe para a direita e apanha outro keyframe e depois tens que fazer bezels para aquilo fazer soft teens e soft tu vais ao cap que como eu digo dá para o ipad para o iphone etc tem lá as transições todas zooms e trim e se compras a versão paga que nem sei o que eu tenho a paga deve ser para em 20 30 pós por ano mesma coisa qualquer que faz tudo color grade indo naquilo colete tens uma layer também por acaso só tenho para o telefone e os últimos dias agora com a história do telefone e mesmo com a câmera tenho andado doido com a história do log porque sempre fui um filme sempre fui um filme aliás fiz o meu é oficial fiz ontem e a Joana já sabe que vai ter que editar um vídeo em 4k para o log 4k para a 60 log fiz o meu primeiro trabalho ontem em que filmei com a C-Log 3 da Canon foi a primeira vez ao longo destes anos dois já fiz dezenas e dezenas de vídeos pá porquê porque tive meti na cabeça eu vou descobrir como é que se edita logo nem que não faça mais nada então andei as duas últimas semanas na net e coisa e cap cuts e premieres e final cuts até descobrir uma forma para conseguir controlar o fecheiro porque aquilo depois nunca ficava como eu queria e agora acho que descobri é porque quando filmas sem serem logo é depois mais difícil se quiseres dar cor e não consegues por isso é que eu fazia é como se fosse um JP que está fechado está melhor agora está melhor mas eu os meus vídeos por exemplo o curso todo foi tudo filmado com um Canon Profile tipo reduzir o contraste reduzir o sharpness estava ali a corzinha e vai direto da câmera já cozido pronto se na câmera está bom é que vai ficar no vídeo meia pá 90 aliás como digo primeiro trabalho que fiz logo vamos ver mas já lá tenho o LUT certinho e já tenho o LUT do iPhone pá só com o iPhone tu não tens noção ontem só aqui pá só com o iPhone meti um disco de o gajo tinha 250 GB livres 4K ProRes a 60 frames dava 10 minutos sim 10 minutos sim é pá mas na câmera não é assim o C-Log 3 a 4K para 60 eu meti um disco um cartão de 64 e fora tem de gravar ontem e outra coisa que eu descobri Joana tu acreditas que tive um dia inteiro a gravar com uma bateria uma bateria eu num autódromo onde a gente se encontra agora nos clássicos estive a fazer um trabalho de vídeo foram 5 episódios que está a Joana e a Ine a editar já saíram 2 ou seja o primeiro episódio tive 15 minutos o segundo teve 8 minutos e ainda faltam mais 2 que é do qualifying e do dia de corrida pá eu limpei e não fiz a 4K fiz a Full HD limpei tipo por dia 4, 5 baterias e ontem tive o dia inteiro em 4K a 60 com logo uma bateria para o dia todo eu não entendo ao alí qualquer coisa que o gajo tem que fazer um esforço para estar a fazer em Full HD e estava com ecrã externo também tudo bem que tem uma bateria mas estava a fazer feed externo também e uma bateria e eu disse mas esta merda não acaba depois chegou ali ao fim está a piscar olha portanto eu acho que e com a cena do iPhone o iPhone claro que não tem a mesma coisa sim falta ali aquela profundidade a compressão mas lá está também uma coisa é nós fazermos uns pequenos vídeos para para o Instagram e outra coisa é fazermos um filme mesmo 10, 20 minutos mas mesmo eu acho que embora consigas fazer com o telefone eu acho que o teu estilo dá mesmo para cinema é que eu olho para estas fotos e imagino isto a mexer e o movimento que eu vejo de mexer não é não é dramático não é coisas de ação é só por exemplo aquele casal ali a mexer-se a andar o carro a passar um planinho a entrar e com muita qualidade de imagem aí sim aqui entra o problema para ti que é que ainda não estar habituado ao vídeo é é teres um é teres uma uma fx30 que eu tive este fim de semana no evento este semana no evento da Sony e fui lá com um cartãozinho para experimentar ahm já com uma boa lente uma pá aí uma 24 uma 35 e uma 50 são os tuos são os tuos enquadramentos não preciso mais posso todos 50 todos 50 primezinho e um bom filtro ND daqueles 200 e tal páus mesmo à série boa lente RAW e um grande cartão de memória e um slider eu acho que é começar começar sim começar e vai e vai levar o teu trabalho boé para a frente tu fazes um um storytelling com este com este color grading com este com este cuidado com os planos e tu que deves certamente conhecer os gajos da ai aquele canal de youtube dos carros boé antigos dá uma data de tempo ai petrolixa petrolixa que andámos todos a ver e foi uma inspiração para todos nós e ainda para mais no caso deles estão ligados com quem gostar de carros clássicos vejam porque eles têm um storytelling brutal e é exatamente o que tu fazes exatamente o ir entrevistar o bacana e ele contar a história do carro e não sei o que que é um bocadinho disto sim 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 aqui em fotografia aqui em fotografia e ter ali ele a falar e está lá na garagem dele com o carro atrás e as luzes acesas e coisa e ele de manhã liga o carro e que tem aquele e tu conseguias fazer um petrolixa com o teu cuidado de planos eu acho que a coisa podia mesmo acontecer o ponto de te pedirem mais para fazer o vídeo do que em vez de montares um canal de youtube em que estás não 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 é mesmo trabalho olha eu agora estou a fazer também em vídeo neste momento ainda não estou a cobrar ok porque ainda não não estou confiante portanto começas a nos clientes que já tens começas a treinar e a contar a história e quando visse que aquilo está no ponto olha faço fotos mas também faço vídeo olha aqui este os gays quando virem um vídeo se sair como nós estamos aqui a imaginar um petrolixo se esquece não tens hipótese eles vão lá e é fotos é vídeo é tudo e consegues não é duplicar mas triplicar a faturação que fazes com cada cliente porque como sabes o vídeo é o dobro teve um bom nos últimos anos não e cobra-se pelo dobro sim eu cobro o dobro também tens muito mais equipamento a questão não é só essa a questão é que enquanto eu tiro 20 fotos posso estragar uma mas tenho uma passa-te um gajo à frente e vai o clipe à vida e depois tens outra coisa que é aquela senhora que está ali que no meu caso é quem edita e que passa quase tanto tempo a editar o vídeo como tive eu a filmar e é um trabalho que é especializado porque tu se calhar até até podes ter jeito para fotografar mas podes não ter a sensibilidade a fazer a edita desculpa isto não é jeito para fotografar jeito para fotografar claro que tens jeito para filmar mas a edição tens de ter sensibilidade e eu já falei disto e se a música enquadrar a música com o vídeo é uma cena que não se explica ou tens ou não tens é assim eu sei editar e ensino coisas à Joana de edição agora já não tanto mas ao início mas ela tem uma coisa que ela não me consegue ensinar que é o feeling e eu agora já nem lhe digo nada eu agora até tenho medo às vezes de influenciar com as minhas ideias da treta que eu vejo uma coisa e que se calhar estraga o trabalho dela porque ela tem muito mais ela vê logo a música ela faz o plano e diz isto vai ficar bem com uma música do Frank Sinandri e eu e depois quando ela faz o vídeo tudo aquilo faz sentido estás a ver e nem sequer esteve lá a filmar ou seja tem essa sensibilidade depois o quarto para a música o escolher as músicas o ir atrás do clipe certinho e cortar no meu ajustou o meu nós temos um setup em casa onde ela é a Edira ela está lá sentada na secretária tem um ecrã para eu ver e eu estou só à espera que ela faça play carregue no space para eu ver sim Joana espera-me vai lá Joana que eu quero ver está ali eu não tenho mas faz toda a diferença depois no fim aquele beat aquele beat que está que é no pum e aquilo entrou um frame antes do pum e ela não consegue é tipo o CD claro que eu adoro isso mas é quando eu não estou ali à espera estás a perceber mas pronto essa sensibilidade e esse gosto e tu podes aprender a editar e não sei o que como eu sei sei colar a grã e sei tudo e as transições não tem paz eu por exemplo este projeto que nós estamos a fazer que fizemos de eu estar no autódromo 4 dias a filmar e cada dia um episódio eu não tinha aceito o trabalho se fosse eu editar ponto ponto não só não tinha tempo muitas horas 3 dias eu só de imaginar a quantidade de pastas com fecheiros estamos a falar de gigas tinha uma câmera uma GoPro dentro do carro uma 360 e a câmera interna do carro mais drone estamos a falar durante 5 dias o gajo todos os dias a andar de carro não sei quantas vezes GoPro todas não sei quantas vezes eu a filmar só tinha um carro para filmar pá portanto isso assusta-me ela fica felicíssima da vida porque tem um tem um projeto e coisa e agora vou pôr esta música e agora já vi a música certa e vou alterar tudo e não gostei a história de não gostei toma Joana não não gostei agora vou pôr tudo outra vez isso é preciso ou tu sentires que ou tens isso no teu caso acho que a coisa não é tão complicada porque vai atrás muito de uma sequência de a música também há de ser muito específica eu acho que o que é que se passa Joana? atingido o tempo máximo de gravação nós não estamos a gravar ali ou carregaste no rec não carregaste no rec então desliga a câmera e volta a ligar muito bom esta nunca tinha acontecido toda vez esta mesmo ela está quente não? então liga está ligado? eu noto que com o rig como tem ferro à volta dissipa o calor muito melhor porque está ali mesmo encostado e é frio e no outro dia aqui há uns tempos estávamos com e estamos a gravar na mesma estávamos com a 70-200 e a câmera estava segura no suporte ao objetivo ou seja a câmera atrás não tinha contacto com nada aqueceu e apareceu informação de overreating e não sei o que mas isso era um problema que eles agora resolveram também com os modelos novos os modelos novos sim mas esta R6 tinha este problema e a única coisa que mudou foi o sítio eu usei uma 70-200 e ao invés de usar agora estou a usar aqui uma 24-70 a câmera o sítio onde ela estava presa era no objetivo ou seja no encaixe da objetiva depois mudei e a caixa já arrefece e agora com o rig esta computadora que veio ontem de trabalho estas tecnologias pois é eu acho que é o teu próximo passo acho que é e não vais atrasado mas quase porque tu pá eu imagino reels filmados no verticalzinho só bocalinho com este color grading destas destas mini histórias e a tua página bom porque os vídeos é que estão hoje em dia um gajo é forçado a fazer mesmo fotos verticais com um motionzinho uma musiquinha não sei o que que é mais simples de fazer porque já tens as fotos a coisa ia acontecer mas se puseres movimento nisto pá pronto fazeres um instrumento pá uma Canon uma tu com uma uma Canon desculpa uma Sony tu com uma uma AC3S uma 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 ZV é um uma ZV é um custa mil e tal aquilo já o S-log daquilo com uma 50 com um gimbal com um gimbalzito ou um slider eu até era mais numa claro gimbal quando vais dentro do carro vais gimbal ok alguns planos da história mas era sliderzinho tripé planos muito bem definidos que é para tu conseguires ir atrás deste teu rigor da luz está a ver porque senão depois é overwhelming para ti tem que ser tipo é aqui já vira lá o carro ok e agora dá-lhe um motion ou um pull in ou um slide ou arranca diz ao gário ok arranca o carro passa está feito passa umas pessoas não sei o que só ali aquela sininha não é cá como eu que tenho um look que se vê muito que não tem nada a ver com isso e acho que isto transporta e depois se trabalhares com com luz contínua nas fotos de produto pois sim está a perceber aí é que entra a coisa porque depois a vantagem é que podes filmar por cima por exemplo tu com esta luz estás a ver isto está isto é um isso ainda não alterei porque como tem softbox mas encaixa tudo isto tem balance sim por acaso eu trabalho com elinchrom também então encaixa igual encaixa tudo exatamente a mesma coisa mas isto está aqui isto tem 250 watts e está a 10% porque senão era um estou tu viste aquele que estava ali sim 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 e estava aí com 20 ou 30 aquilo no máximo ouve quando tu consegues f16 consegues f16 com um led portanto estás a ver e é o suficiente é o suficiente f16 dá na boa e não é para mais está muito mais longe se espetás aquilo lá mesmo em cima do objeto mas eu consigo ali em estúdio tudo bem aquilo é 300 watts e é bicolor consegues ir ao color tem a temperatura de cor sim 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 é bom e metes as mesmas caixas de luz todas que tens funciona e pois é a vantagem do produto é estás a mexer e estás a ver se vai fazer a sombra ou não sim 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 tirar a foto para ver se está no sítio percebes tudo bem que alguns flashes têm luz modeladora mas não tu estás com f16 não aparece o gajo simula ali não eu falo disto porque os estúdios da da Farfetch lá em cima em Guimarães que tem 200 gais a fotografar para lojas e o caralho é tudo com a luz contínua a maior parte deles tudo bem que há lá também alguns flashes mas pelo que sei muito bem estamos a falar de luzes contínua à série mas estas da Nanolite custam 200 e tal para os 150 watts então manda uma pastilha barulho zero porque podes até aos 30% podes desligar o ventilador se quiseres mais de 30% é que tens que pôr o ventilador ligado mas tu também estás a fazer fotos é indiferente portanto podes for aquilo a bombar na boa e podes aí já acelera muito o processo eu já fiz o teste também no curso no curso que tenho em fotógrafo freelancer temos fotos de produto com flash e fotos de produto com luz contínua e por isso é muito mais rápido porque tu como tu sabes tu estás a mexer um cartãozinho estás a ver em live view num monitor ou num ipad estás a mexer o cartão espera aí a rodar o cpl o filter para tirar o reflexo do relógio é uma coisa qualquer é aqui não tem que andar é muito fixe eu gosto muito sim senhora meu jovem estás no caminho certo entretanto deixaste de trabalhar lá com saíste de um sítio não era? sim de um estúdio sim era uma empresa também de fazer lelõe e agora estou a trabalhar freelancer freelancer e que faz a penha em tudo que vou fazendo o mesmo mas para outros clientes tens outro tipo de liberdade e não é assim agora podes agarrar e podes escolher se vais para este projeto e para outro claro que temos aquela questão de todos os meses tem a facotas para pagar mas é mas e com a qualidade do teu trabalho quer dizer quem entra aqui no teu site não tem dúvida a única dúvida que ele tem é se tu estás disponível ou não sim é a única dúvida porque ele não tem dúvida nenhuma não tem dúvida nenhuma não só a nível de produto como de de marcas de moda também não porque o teu conceito e a forma de tu veres a luz ao longo de 15 anos a mexer que é uma difícil eu vejo pelos alunos que tenho a malta perceber a luz e o estúdio acaba por perceber às vezes não é os equipamentos não é a máquina às vezes não não podes dizer que é sempre diz que é para eles saberem que não sou eu que estou a dizer é a iluminação é a luz é porque eu tenho aquela t-shirt do It's Not The Gear que é a minha luta porque sou bombardeado sempre tem a câmera que tens tem que objetivo é que tiraste eu também não tenho nada a ver com isso e às vezes apanham então mas estás com então e não faz não fotografas com o R13 com o R1 e digo com isto eu com isto já consigo fazer tudo e os telefones sim portanto o conhecimento da luz portanto eu acho que podemos dar aqui se tiveres que dar-me dicas para quem está a querer perceber a luz é começar a fazer fotografia do produto também sim começar a fazer testes fazer testes de iluminação como é que a luz reage na peça se souber colocamos a peça a luz desta maneira vai refletir desta forma e isso acontece com tudo com o carro é aquela coisa que eu muitas vezes tenho que explicar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão ou seja se tu incides a 45 graus numa coisa ela vai refletir se tu metes a câmera na outra ponta ou no mesmo ângulo vai-te aparecer a luz refletida num objeto e tu começares a perceber como é que esses angulozinhos todos trabalham eu percebi aprendi pois é automático porque nós já sabemos quando vimos qualquer coisa seja um carro ou seja uma peça nós colocamos numa mesa e já sabemos como é que vamos iluminar já sabemos como é que vai como é que vai reagir sim e acaba por ser essa luz que faz a diferença para tu perceberes a dimensão do produto para tu perceberes o material do produto o requinte a pele se é pele se é tecido se é safira e depois todos os materiais reagem de forma diferente e tem que levar uma luz um focozinho outro difusa para uma peça em prata que reflete tudo é diferente para fotografar um vidro prata é por acaso temos aqui bastantes prata é bicho é porque é dos objetos mais difíceis de fotografar e tem uma data de ângulos porque se nós colocamos isso num cubo branco não conseguimos fazer iluminação cremes porque fica tudo fica do branco não vês a peça as pessoas pensam isto é feito num cubo branco não não é isso é tudo feito com refletores e tem que dar o preto e tem que ter zonas escuras para aparecer e tem que ter zonas escuras sim algumas infelizmente aparecem aparecem porque temos de ter um sítio para pôr ao objetivo não é? sim às vezes aparece lá tu tens que tirar não é? tens que tirar é não mas está fantástico e este este fundo é é branco é branco e depois é que dás este look é feito com sim aí nesse caso foi com duas caixas de luz à frente e uma panela com os papos que dá essa sombra é tal história também que um gajo tu com um fundo branco consegues fazer três fundos sim o branco o cinza preto pronto às vezes é possível fazer e o pessoal acha que tem que ter isso faz tudo com iluminação a luz não chega lá a luz não chega lá e fica e fica assim não está fantástico e as transições aqui de uma foto para outra foto essas montagens também fazem em Photoshop está aqui muito trabalhinho e o editor também tem para pôr os textos e tal e o peso vocês não têm noção isto pesa 600 páginas isto pesa 2 quilinhos à vontade se deixar cair isto vocês não têm noção eu estou aqui à rasga para segurar aquilo está aqui e o material é muito bom custa milhares de euros esta produção é possível é possível isto quantas cópias é que fazem por acaso não sei mas deve estar aí escrito é possível que esteja sim mas não sei não sei então milhões de euros aí algumas vezes sim isto é para ir ou seja as pessoas depois compram se tiveres no estrangeiro e não tens a oportunidade de ver o objeto tens de comprar através do catálogo e não há online há online sim mas pronto mas continuam a ser sim sim no papel isto não deixa de ser um livro de mesa isto também tem outra coisa que tu tens uma vantagem este coisa está a me irritar que é o facto de desde muito cedo tu começaste a ver as tuas fotos impressas e como tu sabes ver uma foto impressa não tem nada a ver como ver a foto num iPad ou num telefone isso é uma dica também para quem começa a fotografar é imprimam as vossas fotos e em escalas grandes escalas grandes quanto maior melhor porque é espetacular para além de que vão ver os erros mais depressa também vão ficar a achar que são melhores fotógrafos porque realmente a foto tem uma força quando tem a impressa que não tem no maior encrenhe tu podes pôr numa televisão que não tem a mesma oportunidade e quando tu vês aqui num bom papel crochê bem impresso alta definição tu fico o meu pai agora tem uma Canon 1000 uma P1000 aquela que imprime A2 e temos feito alguns projetos também e quando tu vês a foto a sair A2 tu imprimir-me qualquer foto destas de carros com um metro é qualquer coisa sim é qualquer coisa vale a pena porque é assim temos tantos megapixels para depois ver aquilo no ecrã de dois usar dois megapixels para Instagram vale a pena gastarmos alguns euros e imprimir e hoje está muito acessível tu tens uma data de serviços desses online que mandas o fechário e os gás mandam-te aquilo enroladinho e não é assim grandes fortunas e outra coisa por exemplo é fazer os álbuns para os clientes que também é uma estratégia muito boa porque e neste caso e na área dos carros que eles têm sempre aquela porque isto é tudo malta que tem casinhas bacanas sim os livros depois ficam lá na mesinha dela depois vai lá o amigo a casa oh o que é isto porque de outra maneira ele não ia mostrar as fotos pode ser mais complicado fazer produzir com qualidade com poucas tiragens é muito difícil sim pá pá tu estás mal habituado porque não pode ser impressa em ou seja tem de ser impressa laser ou assim não tem a mesma qualidade que offset é pá pois é pá mas é melhor ter aquilo que as pessoas estão hoje em dia habituadas que é ver tudo no digital tu fazes um álbum na sala digital aquele site e tens lá uns premiums já papelinho bacana tu mandas um bom fecheiro tu sabes mandar fecheiros para impressão coisa que muita gente não sabe percebes porque a malta ajuda que é mandar um jpeg para lá com 72 dpi e depois estranham que aquilo que chega a casa não está bom pois uma coisa é mandar um fecheiro para o instagram outra coisa é mandar com o color profile certo instalar o profile em SMIC instalar o profile da sala digital no photoshop e fazer a conversão como tu tens que fazer com este aquele azul que está no ecrã não vai sair da impressão exatamente e teres o ecrã calibrado que tu deves ter também lá na tua empresa e deves ter um color profile da gráfica que te mandou e o SMIC pronto isso que para ti é trocos para o mortal que está em casa a mandar imprimir um catálogo não existe não existe agarro nos jpegs que exportaram do lightroom e espetem aos membros e depois ah é pá disseste com o sal coisa mas dá-me lá os fecheiros que mandaste ou seja mandaste um fecheiro com 2000 pixels a 72 dpi em sRGB e ele diz é o que? pronto está explicado tu tens que mandar um SMIC com color profile a 300 dpi e enfia-lo lá para dentro ah mas isso fica 30 megas cada volta depois fica os gais da sala quando eu faço lá ambos 100 fotos ele tem uma vantagem a sala digital é que só faz o upload no fim ou seja primeiro estás a trabalhar com as fotos que estão localmente no teu computador montas tudo e aparecem visualmente no fim quando é a coisa ele vai ao computador buscar os fecheiros originais e fazer o upload e no fim é que está a fazer o upload por exemplo como é que é outra empresa que faz álbums online agora não estou a lembrar eu trabalhei há alguns anos com o upload em que tens que mandar as fotos para o software e depois às vezes não queres aquela foto mas tens que a mandar na mesma aqui com a sala é diferente é fixe os gajos têm um software e consegues fazer coisas com qualidade e a diferença eles percebem logo sabes que eles quando entram lá a fechar com o profile dele a 300 dpi com smic o gajo ui este é pro e a própria impressão eu já fiz teste e vem impecável claro que não é a mesma coisa que tens aqui é porque se vamos mandar a imprimir é melhor trabalharmos em smic porque senão depois chega-nos a fotografiar a casa e vamos ficar desiludidos que as cores não são aquelas pois porque os ecrãs isto para a malta perceber os ecrãs trabalham com 3 cores o RGB e são com essas 3 cores que mostram as impressoras trabalham com o smic que é o ciemangenta yellow o preto e que são gotas que se misturam e que têm que dar e pronto e depois vem os dpi que é os dots per inch que é a quantidade de gotas por cada polegada e que aí sim os dpi interessam porque enquanto um ecrã tu podes pôr uma foto de 300 dpi ou 72 o ecrã não consegue mostrar mais do que 72 a impressão não porque a impressora consegue o mínimo ali 240 240 que é o que vem da origem do cheiro o 240 mas o ideal mas eu também muitos anos trabalho com revistas e tenho que mandar com o profile da gráfica e tenho que mandar tudo certinho já é natural não é? pá e é muito importante a gente imprime muito pô então eu agora zero trabalho muito também com redes sociais portanto zero mas é um bom conselho e terem tens fotos tuas em casa nas paredes tenho as poucas que não vendi porque algumas também vendes tens aí não tenho galeria não mas já me aconteceu imprimir em grande formato e depois as pessoas vendem e bom porque assim é difícil explicar a minha fotografia com um metro a um metro e meio mas depois de ver aquilo não tem hipótese então se for do carro dele esquece ele só não compra se não tiver dinheiro é só isso eu costumo imprimir em diasec que é alumínio papel e acrílico e se não custa um zerinho custa um zerinho mas vale a pena vale a pena e a maior parte delas vendes algumas sim o cliente quando vê não tem hipótese porque a qualidade da impressão e com o acrílico dá o efeito parece que é molhado à fotografia o preto fica preto e então aquilo parece quase um ecrã ou seja as cores saltam todas e como é definição porque é meio centímetro ou um centímetro daquele por cima eu também tenho lá em casa acho que no total deve ficar aí com 4 ou 5 minutos essa aula digital também consegues imprimir e é um preço relativamente só consegues até 1 metro e 20 acho eu pá mas ficam fantásticos eu tenho uma panorâmica de Lisboa da Ponte 20 de Abril que fiz e vem com com aquele acrílico aquilo ganha uma vida os brilhos todos e estas tuas fotos imagino de carros pá eu nunca imprimi eu já não tenho espaço no sótão principalmente para fotos e pá e pronto e como eu é grande parte é carros e a família lá em casa não liga se calhar um clássicozinho só lá pete-se um clássicozinho mas eu nem digo pronto imprimir fotografias no geral por exemplo mesmo direto isto está aqui por baixo que é uma placa de PVC que é com impressão direta esta manhã é ótima por exemplo para garagens para os clientes porque isto a umidade zero aqui isto não empola e o alumínio também não aquilo que estava a falar alumínio mas isto é baratinho e tem alguma qualidade não é uma coisa mas por exemplo para estar numa garagem num gajo para decorar uma garagem lá que tem lá os carrinhos isto é perfeito porque isto se estivesse sujo passei-lhe um paninho isto é PVC de 5mm e isto custa para aí 15€ uma placazinha 10 ou 12€ uma treta qualquer portanto chegamos a essa conclusão que é importante fotografar produto para aprender a luz e perceber a luz e ter o nosso trabalho impresso depois vais corrigir muitos problemas também é como ter um ecrã um bom ecrã melhor a qualidade das duas fotos que é uma das coisas também que eu é das poucas coisas por exemplo há coisas um teclado para aí deitar fotos não melhora a qualidade das duas fotos o ecrã tem de ser bom é melhor eu lembro perfeitamente passar de um Mac de 13 polegadas para um iMac de 21 e os ecrãs Mac já são muito bons hoje em dia já não é antigamente quem trabalhava com PC comprava Asus e os Mac talvez que eram mais fiáveis a nível de cor mas hoje em dia qualquer iMac qualquer iMac é brutal é um dos melhores ecrãs que tu podes ter muito fiável já vem muito fiável é isso e depois imprimir sempre que possível pá e as impressoras também já estão muito acessíveis e a impressão o print on demand também não falta pá e é disso e as lojas vale a pena vale a pena por exemplo com a história do Natal tu matas o Natal a imprimir a oferecer fotos impressas às pessoas logo andas durante o ano a fazer fotos e depois imprimes uma coisa em condições e aquilo é assim e temos que voltar a puxar por isso porque queria das redes sociais estão a matar isso agora antigamente a gente já imprimia pouco agora porque acabamos por ver as nossas imagens tudo ali num quadradinho não é? ou no ecrã e vemos quando editamos mas depois fechamos e já não vimos mais por exemplo eu consigo ver fotos das minhas férias de Sagres de 1985 em casa dos meus pais porque estão lá os álbums todos numa parteleira e um gajo de vez enquanto pega naquilo isso hoje em dia já acabou sabes o que é que eu isso também não sei se entretanto já falei aqui no podcast mas na sala digital também tem uns álbumzinhos que são uns quadrados que quando abre fazes um não sei se chega a fazer um A4 mas sim é um A4 em quadrado tipo vamos de fim de semana nós costumamos ir várias vezes uma viagem a Espanha ou pronto uma cidade por fim de semana tiras com o iPhone e depois faço um álbumzinho para estar lá na sala um quadradinhozinho uma coisinha pequenininha mas que tem as fotos todas que tiramos com o telefone e que estão ali em Sevilha estão as várias cidades vão ficar perdidas num disco e agora tenho outra cena também coisa que é no grupo da família foto do dia ir buscar um tesourinho porque eu tenho 35 mil fotos dentro do telefone dos miúdos quando eram bebés quando eram pequeninos e quando gatinhavam e que não há forma da gente andar a ver isto porque não temos nada em lá nenhum e então é foto do dia cada um acaba a mandar todos os dias irem aos telefones ver fotos antigas pá porque a gente farta se tirar fotos põe na rede social e depois já ninguém vai ver a coisa portanto tentar voltar aqui um bocadinho a esta cena da impressão acho que é super importante olha meu querido parabéns mais uma vez obrigado por teres vindo finalmente estás a ver uma conversa super fácil tu estavas a dizer ah conversa conversa de café isto é estamos aqui por acaso está a gravar por acaso outras pessoas vão ver mas não ouvirem também não há stress nenhum isto é isto a cena do podcast é realmente para eu conhecer as pessoas ao início foi porque eu tinha coisas também para dizer e vejo que eu também falo bastante e há malta que fica ah mas o convidado às vezes não fala tu falas mais que o convidado é porque foi assim é tipo Joe Rogan tu às vezes veas o Joe Rogan e o Joe Rogan está lá sim é uma conversa é uma conversa e eu tenho coisas para dizer porque às vezes nos vídeos é impossível mas agora também é a possibilidade de ficar a conhecer pessoas e ver o trabalho dos portugueses e eu que sou muito nacionalista os tugas são bons temos cagás bons não precisam de vir cá ninguém pá e tenho conhecido malta eu antigamente não conhecia ninguém do tipo ah conheço o Paulo não é um grande deve estar só conheço estrangeiros porque a história dos carros levou-me muito lá para fora porque cá em Portugal não se fazia nada e então nos meus primeiros anos eu não conhecia ninguém porque só havia coisas lá fora e o Youtube também não havia muito agora é que estou a conhecer a prata da casa digamos assim e ver a malta a crescer e a fazer as coisas portanto parabéns e continua se precisares de ajuda depois no vídeo a gente fala não é que eu seja um grande expert mas já tenho já tenho uns muitas horas de filmagem agora estou agora estou a aprender logo agora já sou sou colorista como é que é colorista né que se chama o gajo faz color grading acho que é colorista acho que sim acho que agora já vou fazer color hoje agora este amanhã já vou já vou meter os cheiros de logo no computador só que vou ter é que emprestar o MacStudio à Joana para editar aquilo que ela é com o Mac Mini acho que não se vai aguentar não vamos levar aquilo ao limite 4K para a 60 com o log mas eu faço proxies faço proxies trabalhas sobre proxies e quando fazes a exportação e quando fazes a exportação é que ele vai dá mais trabalho ao início mas consegues fazer é mais fácil quando tens os cheiros muito grandes para o editor que está ali a querer fazer acertar com a coisinha se tiver um cheiro pesado e não tiver coisa há de se resolver então vá meus queridos obrigado sim eu vou deixar as redes aqui do Pedro e o site etc mandem carinho amor e sigam que vão prender coisas fixas obrigado a a a a a Legenda Adriana Zanotto